. . . . . . É muito tempo, Mastor. K...Kiryu? Você veio para a cidade? Então, por favor. Você se lembra de um ano. Então... O que você quer? Eu tenho um pedido ao Mastor. Eu tenho um pedido. . 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 Você veio para ajudar a Amano Vila para ajudar a Amano Vila. Sim, mas eu não sei o que é, por que eu quisermos acabar com eles? Não, não, Kazuki é um alimento para tirar eles. O que eu tenho que fazer é que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Bem, eu acho que é um grupo de organizadores da Daigo e da Gorda. Um grupo de organizadores? Um grupo de organizadores que falaram assim. Um grupo de organizadores? Você conhece? Eu estava lá em Câmara da 4ª. Câmara da 4ª? Eu, quando eu estava em Câmara da 4ª da 4ª. Eu estava com a senhora da Câmara da 4ª. Eu estava com a senhora da Câmara da 5ª. Eu sou de Câmara da 5ª. Eu sou um dos carossal dos colegas da Câmara da 5ª. Você viu isso em contos. Isso? Daniel, você falou que era um representador da Câmara da 5ª. Ele gritou para mim para ela só matar você. Já? Ainda tem que eu particularmente. O que foi? Quando eu estava em São Paulo, E aí 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 O que é isso? Você é um bom trabalho. Você tem muita vida, não você? O que foi um monte de dança? O que é ele? Ele não quer que faça, mas ele me deixou no escolha. R$200,00. Eu acho que é R$200,00. Eu acho que eu já disse isso. Vamos ver a esse clínico. Veja a cutscene e avance a plot. Aham, eu não vou enfrentar você. Ei, você está vestindo exatamente como eu. Prick. Eu acho que não há mais pessoas que estão vestindo apenas como o Kazuma Kiryu. Bem, se eles estão vestindo como o Kazuma Kiryu, há mais uma chance que eles vão começar a fazer com eles, eu acho.